Oi, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, chegou umas coisinhas tão lindas aqui na minha cabana, da minha floricultura. Gente, coisa mais linda do mundo. É uma novidadezinha, eu já vi uma pessoa bem famosa aí, estando essas lindezas desses mini crisântimos, são coisas mais lindas do mundo, gente. E eu vim trazer aqui para mostrar para vocês como que elas são lindinhas. São de encantar, coisa mais linda do mundo. Eu vou mostrar aqui para vocês. E tem sete cores, né, que eu peguei assim, as cores diferentes que tinha, eu peguei. São sete cores que tinha disponível. Então, gente, essa aqui é uma cor de rosa maravilhosa. Olha que coisa mais linda essa flor. Quase não dá para dizer que é um crisântimo, né? De tão lindinha que é. Se bem que crisântimos são lindos, né? Olha ali aquele amarelo, ó. Então, olha só. Esse é um cor de rosa. Aí, aqui tem um, acho que é um vermelho, um pink bem escuro, com esse miolinho amarelinho, meio esverdeado. Gente, olha que coisa mais linda que são esses mini crisântimos. Olha que encanto que são essas lindas florzinhas, gente. Olha só. É um sonhinho. Elas vêm no pote 11, ó. Olha só que gracinha. Que coisa mais linda esses mini crisântimos. Aí, tem essa cor aqui também, ó. Um bordô. Olha só. Assim, são as florzinhas bem diferentes, né? Tudo no pote 11, ó. Maravilhosas as florzinhas, ó. Tem essa branquinha aqui também, ó. A branquinha com miolo verde. Olha, gente. Que encanto, ó. Nossa, eu tô apaixonada por essas mini. Olha que lindinha. Cada uma tem a sua beleza, né? E são diferentes, assim. Todos são mini crisântimos, né? Olha que linda essa. Todas pequenininhas, ó. Mini mesmo. Coisa linda. E tem essa rosa aqui também, ó. Rosa com miolo verde. Olha, gente. Que encanto. Ah, eu tô apaixonada nesses mini crisântimos. Olha aqui, ó. No cachepozinho. Olha que gracinha que fica. Pra você enfeitar sua casa, seu jardim, seu lar. Olha, gente. Eu tô apaixonada. Apaixonada de verdade nessas lindezas aqui, olha. E são plantinhas, assim, de meia sombra, né? Eu sempre cultivo os crisântimos a meia sombra, né? Então, esse aqui também não é muito diferente. Pra cultivar na meia sombra. Pra durar bastante as florzinhas, né? Olha só. É de se apaixonar, né, gente? Olha que encanto. Eu tô apaixonada nesse também, ó. Tem umas florzinhas bem pequenininhas. Cheio de botãozinho. Olha o tamanho das florzinhas perto do meu dedo. Olha só que encanto. Maravilhosas. E tá aí, gente. E não é tão caro essas florzinhas pra você comprar, pra alegrar a sua casa, seu ambiente. São maravilhosas. E são fáceis de cultivo também, né? Então, olha aí, gente. Se gostaram do meu vídeo, das minhas lindezas aqui, dos meus crisântimos minis, corre lá pra floricultura e compra, gente. Porque elas são maravilhosas. Olha só que lindas as flores. Não é de se encantar? Essa é bem diferente. Olha que linda que ela é. Mas é isso, então, gente. Só queria mostrar pra vocês nesse vídeo as suas lindezas aqui. Tá bom? Se gostaram aí das florzinhas do meu vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha, tá, gente? Beijinho e tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau.